Fala pessoal do canal, está começando aqui mais um BarbaCast da Obeditora, edição número 46, depois de um pequeno hiato Sim, infelizmente semana passada não foi possível, as nossas agendas não estavam disponíveis para a gente conseguir gravar Mas estamos de volta, está tudo bem, graças a Deus, estamos de volta aqui com o nosso programinha de final de mês Aquele programinha que vocês já esperam, assim como a gente espera de noite a live da Panini com os anúncios de dois meses na frente Vocês esperam também a nossa live da Panini com o que está começando agora, o que vem agora Então, aqui comigo Rodrigo Barba, com o meu querido Alexandre Batista Salve galera, bola falar de HQ E com o meu querido Lucas Souza Fala aí, fala aí Então nós vamos começar aqui o nosso checklist, obviamente a gente sempre tem os papos aleatórios e indicações prévias e tudo mais Eu quero saber se o Lucas vai realmente indicar algo que tem afligido as suas noites de sono Não está ligado? Eu vou ter que... Eu quero também se a indicação vai acontecer Já estou preparando aqui o corte Eu vou ter que dividir isso com os amigos porque eu fiquei assustado, cara Final de semana, né Barba? Domingão, final do dia, eu falei, ah, quero ver algum filminho aqui com a patroa Vamos ver alguma coisa que seja bacana e tal Eu vou dar spoiler no filme, tá? Já pra ficar claro, eu vou dar spoiler porque senão perde o impacto Algo ali pra destressar do Flamengo e Grêmio, né? É, eu falei, não, vou ver um negocinho aqui, bobo, negócio besta aqui Aí eu olhei e minha esposa falou assim, pô, tem um tempão que esse filme está na nossa lista aqui A pele que habito Cara, olhei a capa do filme, vi o trailer Falei, pô, não estou entendendo o que é isso aqui Mas falei, ah, tem o Antônio Bandeiras, né, cara? Ela é o Mariachi Falei, pô, vou, vou Antônio Bandeiras não ia se prestar a papel Afinal, Antônio Bandeiras não é Nicolas Cage, né? Ele não vai fazer qualquer coisa E aí, putz, embarquei Cara, e começa o filme Aí, pô, o que está acontecendo? Tem uma mulher presa numa casa O que é isso? Que resenha é essa? E a coisa vai evoluindo E daqui a pouco tem uma história De um rapaz que se engraça Eu vou evitar algumas palavras pra gente não ser derrubado Mas de um rapaz que se engraça Com a filha do cara Enfim, aí o cara acaba achando que houve uma violência Do rapaz com a filha dele E tal, e ele sequestra o rapaz E tô eu olhando aquilo Falei, pô, vai Lombrar o amigo no soco, né? Vai servir-lhe um jantar de chumbo E o amigo vai ter ingestão Acabou ali, fechou o negócio Cara, eis que o cara é médico E aí ele decide operar o amigo Que ele sequestrou E ele decide operar o amigo Transformando ele de homem em mulher Cara, até aí Eu já tava achando o negócio muito bizarro Muito bizarro E eu tava assustado já Com o nível de violência psicológica da parada Mas tava levando Aí, eis que o amigo falou o seguinte Pô, agora eu peguei o cara Que eu acho que bateu Enfim, que cometeu violência contra a minha filha Vou transformar ele fisicamente Na minha falecida esposa E agora eu quero Eu quero tomá-lo pra mim, né? Cara, eu achei aquilo ali Uma das coisas mais bizarras Que eu vi, cara, em muito tempo Eu olhava o filme E teve uma hora que eu saquei isso Aí eu falei pra minha esposa Eu falei, Roberto Eu acho que ele vai tentar ficar com o cara Eu acho que ele tá transformando o cara Na mulher dele Vai tentar ficar com o cara Aí minha mulher olhou pra mim e falou Pô, tua imaginação tá indo longe Tá viajando Aí eu falei, eu devo tá viajando Não deve ser isso, não E aí o filme avançando Eu olhava pra cara dela Falei, Roberto Ele tá fazendo aquela parada Que eu achei que ele ia fazer lá E tal Cara, que bagulho assustador E você vê o Antônio Bandeiras Falando umas frases assim Pô, cara Antônio Bandeiras é do Mariatti Que isso, cara É o Antônio Bandeiras Aí tu vê o Antônio Bandeiras é do Marcos Enfim, cara Tem coisa que eu não posso nem repetir aqui dos outros Não, tá bom já Tem coisa que eu não faço Mas cara, eu fui dormir Eu tô te falando, Barbel Eu tô abalado psicologicamente também Eu domingo Eu fiquei deitando Sabe aquele meme que tem em quadrinho? Pô, meu O cara fez não sei o que Eu ficava deitado assim O cara transformou o maluco em burlé, irmão Aí depois de manhã Eu tava tomando meu pãozinho lá Eu falei, cara Ele queria apanhar o cara depois, rapaz Falei, cara Eu achei aquilo ali assim Pô, eu achei aquilo ali O fim da picada, cara Enfim Fica a dica aí Pra quem precisa de um pouco de perturbação na cabeça Tá com a vida muito em paz, meu irmão Não quer comprar um Opalão 76 Pra poder se arrumar problema Assiste esse filme Que ele vai ficar na tua cabeça Então fica aí A minha dica não dica De perturbados de hoje, né É isso É isso Ale, agora dá uma dica séria Que foi a dica que eu te dei Vou dar a dica séria Que eu achei que seria a tua dica hoje Eu achei que a gente ia ter que fazer uma dica em conjunto Que, pô, cara É o Pinguim, né Seriado do Pinguim, tudo bem É só o primeiro episódio ainda Mas esse primeiro episódio Tá entre as melhores coisas que a DC já fez Com live action Na história do estúdio Da Warner, cara Você tá na zoeira por quê, meu irmão Eu vou te falar assim Eu vou te falar assim Que pra mim Tá ali no panteão Junto com o Superman de 78 Ali Cara, é sensacional O que aquele Batman de 22 Tava bom Esse seriado do Pinguim Assim, ele parece uma continuação natural do filme, cara É espetacular Assim, em termos de roteiro Caracterização Filmagem Filha sonora O Batman de 22, cara Eu só tenho duas críticas Primeiro Eu achei o Pattinson Emo demais Na caracterização do Bruce Wayne Ele tava Com o cabelinho assim O cabelo compridinho Que ferrou tudo, cara É O cabelo Meio erro Mas eu acho, cara Que é um filme que no final Ele teve, sei lá 20 minutos 30 minutos a mais do que deveria É O terceiro ato é um pouco arrastado Aquele negócio do alagamento O filme tinha que ter acabado Segue o cara ali E tal Ele com a tocha As cenas são lindas, tá Mas eu falei Putz Não sei se era isso que eu queria ver Mas eu acho esse filme assim Dito isso Eu acho esse filme espetacular E o seriado, né, Alê Cara, o seriado é tiro, pancada e bomba Do começo ao final E a atuação Do Colin Farrell Que não lembra nem de perto Colin Farrell Cara, a mulher olhando ele Assim, a gente viu o seriado junto Ela olhou e falou Cara, Colin Farrell Eu não tô sempre lembrando quem é Eu falei Por um fio, cara Que é um filme que todo mundo lembra dele E ela Não, pô O cara do Por um fio Não é um maluco lá Meio galã e tal Eu falei É ele E ela Não Aí ela parou pra olhar E ela Caraca, que maquiagem é essa? Maluco Eu falei Cara, tá bizarro E ele andando, Alê Ele andando Ele anda igual um pinguim, cara Pra cá e pra lá Pra cá e pra lá Pra cá e pra lá Pô, aí mostra os dedinhos dele Assim, né, Barba Aquele Tudo engruvinhadinho Cara, que seriado Que seriado E, Lucas Eu acho que o Colin Farrell Nesse ponto Eu sempre achei ele um ótimo ator Mas eu nunca gostei dele Eu acho que ele tem O rosto dele Ele tem aquela cara de zombaria Ele tem aquela cara Meio de que parece que não tá É, meu irmão Parece que ele tá na zoeira, cara Ele tá sempre naquela cara Meio de zoeira, cara Ele nunca tá com a cara De que tá levando a sério a parada Ele parece assim Que tá Qualquer cena Por mais dramática que seja Parece que ele vai fazer Alguma piadinha Ele tem muito cara de Personagem de filme da Marvel Sabe? Parece muito aquela coisa Meio Robert Downey Jr. Assim Que vai fazer alguma piadinha Então, pra mim Apesar de ele trabalhar bem O rosto dele atrapalha A concentração Você tira isso Com aquela maquiagem Do pinguim Você fala Cara, o cara é um gênio Da atuação O cara é um dos melhores atores O nome da atriz Que tá fazendo a filha Do Carmine Falcone Lá é É a mina do How I Met Your Mother Lá do final, né Ela é a esposa do cara Ela é a tal da Mother Como é que ela chama Esqueci o nome dela Meu irmão A garota tá entregando A garota tá entregando também Tu não viu não, né, Barba? Não, ainda não Cara, a garota tá entregando Uma atuação De uma pessoa perturbada Sabe aquela pessoa Que tu olha pra pessoa E tu fala assim Cara, não vou mexer muito Com esse cidadão, não Que a qualquer momento Ele pode explodir Sabe? Essa galera que tu olha Que tu fala assim Esse cara não tá bem Da cabeça, não Ele vai fazer uma merda Daqui a pouco Deixa eu sair de perto Ela tá entregando Uma atuação assim, cara Tu olha pra ela Tu fala Qualquer minuto Ela vai explodir Ela vai puxar uma pistola E vai sair dando tiro Nos outros É aterrador, cara A atuação dela Tá realmente assim Porra, brilhante Christine Miliotti Ela tá Ela tá num nível De Psicopatia Absurda Que assim Você fala É o que eu esperaria Num Coringa Bem interpretado Era um nível Meio assim De insanidade Aí sabe o que eu fico Tu olha esse seriado Aí o que a gente fica Na cabeça Bardo, eu tenho certeza Que tu leu aquela DPGC Né É Porra Eu fico imaginando assim Cara, tu imagina Nesse universo Uma série dessa porra Com o Batman Material, cara É tudo muito puxado Eu sei que o Matthew Reeves falou Falou desde o começo Falou desde o começo Que a inspiração Era Batman Ego Mas a galera Não sacou Que ele fala isso Em termos de Design e de produção Porque menos a história Do Ego E muito mais A trilogia do Jeff Lobby Do Tinsale No Halloween Vitória Sombria E Cidade Eterna Porque ele troca O vilão feriado Lá pelo Charada Mas o resto, cara É a continuação De Batman 1 Do Frank Miller Na veia E eu gostaria muito De ver na série A Mulher Gato Retalhando o rosto Da Sofia Como é na HQ Que é a treta Das irmãs Lá, né Aquela atriz Lá Zoe Kravitz Zoe Kravitz É cara, lógico Filha do Lenny Kravitz Mas o Pattinson Também é caro Né É caro É lógico Será que é caro mesmo? Claro Mas pô O que eu ia comentar Só pra fechar Sabe o que eu fiquei pensando Quando eu tava vendo O seriado da primeira vez Se aquele ator Que fez o lendário Soprano Tony Soprano Tivesse vivo ainda Tinha que encaixar ele ali De algum jeito Fazendo uma ponta Fazendo alguma coisa Que porra ia ser O James Ia ser do Carola Porra ia ser Incrível, cara Enfim E o último spoiler, né Lê Você viu que o ator Do Miss Maisel O marido Aparece no primeiro episódio A Monique falou Exatamente isso Ela falou Olha, é o marido Do Miss Maisel Ele vai pra ali Ele vai pra ali E ela vai ser A Lois Lane Do nosso querido Universo DC Bom, fiquei me perguntando Só o seguinte Por que o Batman Não salvou o menino Do filme Pele que Habito Porque o Batman Podia ter salvado Aquele menino Mas isso Segue aí o podcast Barba Segue aí o podcast Agora vou deixar Eu dar minha chica Vamos falar da série Realmente boa Que saiu Que foi Agatha E não Brincadeira Porque porra Eu nem perdi Meu tempo Obviamente E não perderei Né Cara Surreal A gente chegou Num ponto A Marvel Tá tão perdida Que ela tá fazendo Uma série Sobre uma personagem Que ninguém nunca Ouviu falar Que ninguém nunca Viu E que ninguém Não sabe quem é Porque quando eu vi O pessoal Agatha Eu falei Rapaz Acho que eu perdi Essa personagem Mas deixa quieto Porra A galera viaja Ela aparecia Outras vezes na vida Em quadrinhos De 40 anos atrás Ganhar uma série Em TV É o fim Acabou Então Chega Enterra o MCU Por enquanto Eu vou dar uma dica De um filme de terror Pro Lucas Se o Lucas ainda não viu Pra ele ver E continuar mais alguns dias Sem dormir Entendeu Já que ele costuma Ter um pouco de medo Quando envolve certas coisas É o nome do filme É Fale Comigo Tá Eu não sei Que você já viu Quem é o protagonista? Não É um filme australiano Não tem nenhum ator conhecido Ah não vi Não vi Então Tá na Amazon Prime Se vocês quiserem assistir Tá Tá na Amazon Prime O filme é o seguinte Tem Tem a cara do Lucas Eles encontram uma mão Tá Uma mão Como se fosse uma mão De 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 Ah eu já vi Essa porra Que a mão fica assim Parece uma mão Fica pra cima E a galera pega na mão Exatamente Puta eu vi essa porra Cara Puta Porra cara Essa aí É assustador Quando eu vi o trailer Eu achei que parecia bobinho Parecia bobinho a parada Aí quando tu vê A parada tem uns sustos violentos Eu vi essa porra Puta que pariu Ai tu já vi esse filme Não vi não cara Mas eu já vi o trailer dele O trailer não se compara A parada é a seguinte Os jovens descobrem Que se você aperta essa mão E fale Fale comigo Aparece um fantasma Na tua frente Segurando tua mão Tá E aí se você fala Pode entrar Ele entra no teu corpo E aí tu fica doidão Com um fantasma Dentro de tudo E a galera começa a usar isso Como se fosse droga A galera começa a ficar doidona De fantasma Se filma Pra postar na internet O jovem tem que acabar cara Eu falo O jovem tem que acabar A molequeada começa a ficar louca com isso E começa a usar isso sem controle Obviamente Uma hora vai dar merda E aí quando dá merda A merda perde E aí é o filme Uma hora e meia de filmezinho Redondinho de terror Pra quem tá vendo Um bom filme de terror Com uma premissa legal Com um final muito bacana O desenrolar é muito bom E a conclusão é muito boa Então fica a dica aí Fale comigo No Amazon Prime Esse filmzinho bem legal Que vale a pena Dar uma conferida Sem rodeio É direto ao ponto E vale muito a pena Tá O Lucas tá de prova E aí ficou uns dois dias Sem dormir também Não cara Esse filme É sim É difícil em relação ao Lucas Mas tudo bem Sabe aquele filme Que tu não torce pra ninguém Porque tu tá vendo o filme E tu fala assim Tá, peraí Os caras tão mexendo com o Fantasma Sério que eles tão fazendo isso Aí quando tu começa a ver Que a parada sai de controle Tu fala Pô, Fantasma Calma aí Tá exagerando Vamos colocar mais devagar Cara, é bizarro Eu não lembro Cara, eu não sabia que era australiano não Pra mim Esse filme era americano ali É, isso Aí, Alexandre Esse é bizarro, Alexandre Esse é bizarro Mania Austrália é berço de bons filmes Cara, lembre-se de Mad Max E bons atores O Hugh Jackman Mel Gibson Nicole Kidman Todo mundo australiano O... Tem um... Tem umas lojas de produtos De itens de decoração Que tem umas mãos assim De... De cerâmica Não sei se tu já viu Preta Dourada Vermelha e tal Tu passa perto da loja dessa Hoje em dia Tu até fica com medo, né Não, pra que, cara Que tu vai comprar uma parada dessa Pra ter dentro da tua casa Tu consegue me explicar? Faz sentido Tu comprar uma mão dessa De porra De um... Parecendo um treca enterrado Assim Pedindo, pelo amor de Deus Me deixa sair Pra tu botar na sala da tua casa Faz sentido esta merda? Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido nenhum, cara Nenhum, nenhum Mas o que me impressionou, cara É que esse filme Eu... O que eu te falei Eu achei que eram Sustinhos bobos Umas paradas meio nada a ver Cara, tem umas maquiagens pesadas Ali no meio E, cara Tem hora que Você grita igual O menininho, entendeu? É eu, pelo menos, né? Então é complicado, cara Bem complicado É normal A gente já tava Eu me lembro uma vez, cara Que eu fui Acho que era no Hopi Hari Eu fui em algum parque Que tinha aqueles negócios De tu ir andando E tomando susto, sabe? E aí, cara Tem uma hora que vem Um monte de bicho em cima Jason, Fred e tal Cara, eu empurrei criança Eu empurrei uma mulher grávida Eu empurrei todo mundo Sai correndo Falei, pô Tu olha a barba A saída tá ali Tu fala Acabou De repente Tu ouve uma motosserra E vê um maluco Correndo com uma motosserra Pô, cara É certo tu correr Com uma motosserra na mão? Tá errado isso, cara Talvez não Aí, pô Tu tá Enfim, cara Aqui no Rio Tu era moleque na época Tu talvez nem tenha frequentado Teve um parque chamado Terra Encantada, né? Sim Eu fui muito tempo Na Terra Encantada Então Lá na época do Halloween Tinha uma parada dessas Tinha essa porra? Apareciam os monstros, é E isso é muito comum Nos Estados Unidos No Parque da Universal Em Orlando Sim Na época do Halloween Eles fazem toda uma festa Cara Eu fui numa festa dessas De Halloween Da Universal E a parada era Pesada Porque metade do parque Ficava apagado Eu ficava circulando por lá E do nada Pulava de uma assombra Um cara vestido de assombração Lá E dava uns berros Pra cima de tudo Era um negócio Tu falou de Halloween Eu vi um negócio interessante Esses dias Que eu até pensei em ir Mas, enfim Tudo é tempo e dinheiro, né? Na sua cidade Que você tanto gosta Paranapiacaba Tem festa de Halloween Com Trick and Treat Na rua A galera pegou É, pô Eu vi esses dias No Instagram Falei Caraca A cidade toda decorada Com bagulho de Halloween Maneiro, cara Maneiro Vi esses dias Lá no Instagram Mas é aquele negócio Eu tô na Disney Eu sei que ninguém Vai me enfiar a faca aqui Outra coisa é assim Pô, eu tô num parque Aqui no Brasil Irmão, é Brasil Pode ser que ele me mate Com aquela motosserra ali mesmo Essa motosserra Por corte de custo Pode ser uma motosserra De verdade Não só cenográfica Então a gente tem que ter medo Com parcimônia A gente tem que ter medo Com parcimônia É isso É, rapaz Então vamos lá Vamos pro nosso Objetivo principal aí De hoje Fala do check list De panini Ver se alguma coisa Vai ser lançada De verdade Ou se a gente tem As mesmas coisas Do mês passado É, vamos ver O que que tem aí Ale, vamos começar Por panini comics Por favor Porque tem um negócio Legal pra gente Mostrar aqui Não é spawn não Esse spawn é legal Mas não é o spawn não Vamos começar aí A gente tem aí O The Walking Dead Não precisa abrir não Volume 19, 20 A série termina no volume 32 Segue indo bem A gente tem o spawn origem De volume 7 Chegando mais ou menos Na metade Da publicação Tá previsto inicialmente Pra 15 volumes Pra publicar De 100 primeiras edições Clássicas de spawn Tá A gente tá chegando aí Mais ou menos na metade A edição 8 Se eu não me engano Já traz Spawn número 50 Tem aí mais Uma das edições De grandes sagas Disney Aí o volume 14 As 7 maravilhas Dos patos Pode descer um pouquinho Aí ali ó Também tem o volume 13 Aí as aventuras Da gema Patetorina Star Wars Que cara Sai um monte de tiras Eu confesso que Não tenho nenhum conhecimento E também Nenhum interesse Ah moleque Para tudo Fecha a tela Fecha a tela Já leu? A leitura de hoje Olha a leitura de hoje Já leu? Barba Pra poder Não, essa é a leitura de hoje Pra eu poder esquecer De quão traumático Foi o filme A pele que habita Eu preciso de um trauma Ainda maior Lerei a fase nova Do Spawn Tem certeza Que isso aqui Vai me fazer esquecer O que o Antônio Bandeiras Estava falando Naquele filme Impressionante De 2001 Quebrados Mas só pra mostrar Que Vamos Em breve Em breve Reclamarei Com mais De maneira mais Assintosa Olha que eu tenho Corr risco De tu gostar Vai que Vai que Vamos lá Então tem aí A coleção de Star Wars São várias coleções E eu confesso Assim como vocês Eu também não tenho Conhecimento de verdade Tem aí A Star Wars Canaan Último Padauan Tem a série Legend Que a gente já falou A respeito dela Tem o High Republic Publicando mais materiais Então são as séries Star Wars Que correm aí Ô Barba Oi Essa do Cananjarros Cara Ela é Uma nova Que saiu ano passado Não Acho que esse ano 2024 A primeira série Que apresenta Esse personagem É muito boa Que é um Padauan chamado Caleb Doom Que ele sobrevive A Ordem 66 E aí ele muda de nome E vira um Contrabandista E tal E ele vai formar O grupo Que depois está Na série Rebels A série animada De Rebels E Clone Wars Então é maneiro A primeira revista Que saiu lá Em 2015 Eu acho Era legal Era uma minissérie Agora essa aí É a nova Porque eles estão fazendo Muita coisa nova Então essa aí Eu não sei se é boa Não Mas a história Do Cananjarros É muito maneira É sério mesmo Tu está aí Levantando a bola Do 40 Star Wars Tu está com medo De ser cancelado Com a galera Reclamando que a gente Não fala de Star Wars Estou sentindo Não irmão É que eu acho que Tem muita coisa boa Em Star Wars Que a galera Não aproveita Que está onde A galera Fica perdendo tempo Em fazer Aco-Light Essas porcarias E porra Essas séries Em quadrinhos Da coisa Era muito boa Cara Aco-Light Eu não sei Enquanto teve Aquela personagem Da Trinity Lá Cara A série Foi muito boa Depois que ela Foi muito boa É Dois minutos Depois Da Comer Desce aí Desce aí Que eu quero mostrar É o que está aí No cantinho Tem 30 quadrinhos De Star Wars Por mês É isso mesmo Tem É Está uma loucura Deixa Clica aí No é o momento Tirando Tirando aqueles Que já estão anunciados Desde o começo do ano E ainda não saíram Cara Aí A gente tem o senhor Material do Tex Uma das clássicas histórias Do Tex Material de altíssimo nível E Vindo aí Capa dura Bonitão Essa edição Não é republicada No Brasil Já tem algum tempo A última vez Saiu Se eu não me engano Saiu numa Tex Aquelas encadernadinhas Do Informatinho Da Da editora Mitos Já tem alguns Belos anos Oi? É o qual? Ouro? Platinum? Cara Eu acho que era Tex Ouro Mas eu não tenho certeza Do nome Era uma capa verde Eu até Ah não Então devia ser Edição histórica Não? Isso Acho que era Edição histórica Edição histórica Essa aí é uma Clássica história Que tem Porra Essa daí é uma porrada Pra quem nunca Ganhou Tex Essa daí é uma das Mais legais Pra tu começar Porque tu vai ganhar Uma história Com elementos Que a gente Que a gente Que pode estar Por fora do mundo Do faroeste Que a gente vai Comprar Muito fácil Que é uma história De vingança Tem um vilão Muito vilão Na história É um material Muito bom Então fica a dica Aí Tá custando 89,90 Capa dura 192 páginas De historinha completa Vocês que são Leitores de Tex Me esclarece uma coisa O Tex tem um filho Chamado Kit Wheeler Kit Isso aí Em homenagem A um amigo dele Kit Carlson Era só pra confirmar A informação É dois kits E um Tex Não Esse Cara Eu gosto disso aí Eu gosto dessa Dessa história Eu me amarro em uma Que eu vejo a galera Comentar muito pouco Que é o Tex Rio Ongo Que também era publicado Com alguma frequência Rio Ongo É o nome da história É uma parada De contrabandista De arma E tal Cara É bem maneiro A história do Tex Que eu pessoalmente gosto E cara Aquilo saiu nessa coleção Que eu adorei Que eu comprei Aquela O Segredo do Juiz Bean É bem boa também Quem não pegou Pode pegar sem medo Que é baseada no Albin Que é uma figura histórica Que tá lá na saga Do Tio Patinhas Nos capítulos Ex-programa dele Lá na saga Do Tio Patinhas É isso aí Agora Só um comentário O Galepini realmente Eu não curto O traço Das capas dele É É Artista clássico Vai te custar Comentário Porque tu vai Aparar na rua Mas vamos lá Vai pra página 2 Pra gente fechar A espada A gente já falou Dela No último programa Mais Star Wars Cara Caraca E tem mais Star Wars Que isso Olha o volume 5 Uma loucura O volume 5 Se eu não me engano Clica na igreja Mas já saiu o 3? Lógico que não Ah tá O volume 5 Já é um material Pós-universo Spawn Spawn e universo No volume anterior Que animação Que fiquei agora A gente tem A expansão Do universo Spawn E esse aí Já é o primeiro Volume posterior Desce aí Mais um pouco Pode sair aí Do Spawn Ô Baba Essa Spawn Aqui Ela começa No 200 296 Então a Spawn Origins Vai até o 100 Só E do 100 Até o 296 Foram É Tu quer mesmo Entrar nesse ar A gente entra Aqui rapidinho Não Só a pergunta Rápida Vamos lá O que que acontece O Walt Simmons Ele passa esse tempo Todo sentado Lá no beco Com o mendigo Nesse Nesse meio do caminho Ele encontra o Batman Três vezes Em três encontros Pouco memoráveis Ele enfrenta um violador Em encontros Pouco memoráveis E um monte de coisa Que ele vai te explicando Eles mesmo vão esquecendo Que eles te explicaram No meio do caminho E tudo muda A qualquer minuto É isso E aí a gente chega Na edição 296 Que te avisa Que é ruim Pelo contexto geral dela Mas mesmo assim Tem gente que compra Pra poder reclamar depois Como é o caso Vamos mostrar Um dos compradores felizes De Spawn Bora lá Aguil É o seguinte Rápido Rápida Manda lá Capitulação A Panini está prevista Para lançar Os volumes 1 a 100 1 a 15 Que traz as 100 primeiras As 100 primeiras edições Do Spawn clássico Eu acho que ela está fazendo isso Como uma forma de teste Para ver se vale a pena Ou não Dar continuidade Acho que ela fechou Um pacote Um número redondo Sem edições Que norteia bem A respeito Do que que rolou Até o número 180 Mais ou menos Que é o que foi publicado No Brasil Pela Editora Abril E por outras editoras A gente tem o fim Da série Do Al Simons E Vai ter uma conclusão Dessa primeira Grande parte Do personagem Que é a parte mais clássica Do personagem Entre o número 180 e pouco E 200 e pouco Quase 100 edições A gente tem simplesmente Outro personagem Que não é o Spawn Ao Simons Tem um outro personagem Envolvido na história O Al Está fora do material Ele se mata e tal E sai do quadrinho E a gente tem um outro Cara acordando com poderes Essa fase É uma fase mais obscura E menos conhecida Do personagem Até nos Estados Unidos Teve menos vendas E tudo mais Esse material nunca saiu No Brasil Talvez se o Spawn For um sucesso muito grande A Panini Em algum momento Acabe realmente Publicando esse material Mas a gente não sabe Se isso vai sair ou não Porém esse material A princípio Não é De suma importância A respeito de tudo isso Essa edição 296 Que está aí Ela traz Uma recapitulação De tudo O que aconteceu Até agora Relevante Nas edições 296 E 297 Prepara o início Da nova fase E na edição 300 Que também está Dentro dessa edição A gente tem Está começando Uma nova fase Do personagem É a última edição Dessa história Está começando Uma nova fase A gente vai começar A partir de agora Então por isso Que a Panini Escolheu lançar Desse momento Porque esse é o início Toddy McFarlane Preparando Recapitulou tudo E está preparando Para quem quiser começar Agora Foi um sucesso de vendas Lá fora Na época O material teve Um novo gás E aí tem a expansão Do universo A partir da edição Número 315 Que está em Spawn Número 4 Eu só tenho Eu só tenho dúvida Barba Disse tudo Que tu explicou Não sei se tu consegue Me ajudar Mas é bom Talvez Aí você vai ter que ver E tirar a sua própria conclusão Bora lá O Alexandre está seco Para falar mais alguma coisa Olha a carinha dele Ele está seco Eu vou ficar seco Vamos lá Muta o Lucas aí Bota ele no mudo Vamos lá Os águas A gente falou No último programa Não me recordo Essa é uma das histórias clássicas Dos águas Mas não me lembro Se a gente falou dela Esse águas O de ser americana É uma das Considerada Uma das melhores histórias De sagos De todos os tempos A história mitos De lançando uma versão Formata agrano Colorida Essa edição Alguns anos atrás E agora então Está saindo aí de volta É uma das grandes aventuras Do zago Então a panini Que tem escolhido Histórias a dedo De todos esses personagens Da boneca Está publicando aí Então em versão Capazura E é excelente também Quem não pegou A primeira que está ali embaixo Boa também Então o zago Tem umas historinhas bem legais Então está saindo aí Coiticeia americana Pode voltar lá A gente tem o feudo de sangue Que eu acho que a gente Também já falou desse material Já falamos Sim E o resto é tudo repetendo Ó Tem Conan A era clássica Vol. 2008 De novo Todo mês ele está aí Aparecendo para a gente Vamos para a Marvel O Barba fugiu O Barba sumiu Acho que algum Algum fã de esporte Vamos lá Joga aí para a Marvel O DC O que vocês querem dizer? A Marvel já está na Marvel Vamos fechar com chave de ouro Beleza Só uma coisa boa da DC Vamos conferir isso aí Vamos lá A Marvel começa com o Demogidor Pai Que a gente falou no último programa Que é bom demais A gente vendo, cara Marvel é essencial Clica nessa voz Isso é a fase do Ed Brock? Eu acho que Flash Thompson Não, é a fase do Flash Cara, uma moral Flash Thompson Flash Thompson Se for A fase que eu estou pensando Cara Eu acho isso bom Eu sei que tem gente Que não gosta Porque dá uma deturpada Eu gosto disso aí É do Rick Remender Não tem muito erro São 128 páginas de quadrinho Com arte do Tony Moore Traz Venom do número 1 ao 5 É É pouca coisa, cara Porque essa fase é É, não está a fase completa É só o primeiro arco de histórias Isso é bom, cara Quem não leu isso aí É muito melhor Que as porcarias atuais Que tem feito com Venom aí Vale a pena Tá, 65,90 Então Marvel é essencial Isso aí vai ser Acaba sendo uma história No estilo dos materiais Que a Que a Salvati lançava, né É um arco de história É, sim, sim Só que com uma seleção Às vezes melhor, né, cara Porque eu acho que Às vezes a Salvati E a Igormoz Elas pecavam muito Na seleção de histórias, né Sim Juntavam qualquer coisa Que às vezes nem fazia Tanto sentido Estar junto É, a gente tem um programa Para falar especificamente Salvati aí Então Deixa quieto esse negócio Vamos lá Vamos lá Marvel, obrigado O velho e o louco De 94,90 Rapaz Eita Ferro É um material Que tem uma galera Goal aí, ó Ed Brisson Tem Mike Deodato Jr Esse material já foi publicado Aqui no Brasil Tá Na revista É, não sei se diversas Mas ele saiu Numa revista mensal Pós-Guerra Secreto Né, aquele exemplo Que deu uma mudada Na Marvel Saiu uma revista mensal Do velho e o globo E a gente tem aí A compilação Desse material Isso é a mensal Isso não é a minissérie Original Não, não, não É a mensal É a mensal É a mensal Outro menino Do número 31 ao 50 464 páginas de quadrinho Não vou dizer que é ruim O material é legal Mas também não é nada Acho que a arte do Mike Deodato É um destaque grande no quadrinho É divertido Mas também nada E do Ibra, né, cara A arte também do Ibra Robertson Que é aqui de Curitiba É Ibraim Robertson Mora aqui, perto de casa Ah, show de bola Aí Tu pode comprar E pegar o ontário Fácil Fácil Viu? Por 194 reais Não, aí a gente Aí a gente conversa Zumbis Marvel Vamos lá Deixa eu aí mais um pouco Nós temos Zumbis Marvel Preto, branco e sangue Espetacular isso aí Espetacular Clica aí Clica aí pra gente ver Uma nova era De zumbis Marvel Demoridor, homem-erang Cavaleiro da Lua Blade e o Jusferro Espetacular Todos ameaçados Por uma ordem de zumbis Parece bom, Eduardo Lucas Parece bom Ô Barba Eu pretendo Pegar esse material E deixar ele lá na banca mesmo É só um material Que me interessa muito Que fique na banca Eu gosto do zumbis Marvel original Daquela primeira Mas depois pra mim Tipo, cara Depois pra mim Escamba e não funciona não É, cara A primeira é do É do autor De The Walking Dead, né É A primeira Então, a primeira É do Kirkman É do Kirkman A primeira eu gosto Eu acho que ela Eu acho que ela entrega O que se propõe Ela tenta ser um pouquinho Diferente das histórias De zumbis tradicionais Só que depois Eu acho que como ela Não tem um fio De narrativa Sei lá Eu acho que as continuações Elas são meio perdidas Entendeu? Mas eu gosto da primeira Mas tá numa moda Esse negócio também De preto, branco e vermelho Preto e branco e dourado Todo mundo tá fazendo isso aí Tem jeito A ver Tem uma cena Memorável No zumbis Marvel original Que o O surfista prateado Ele chega na terra E vê aquele caos e tal E ele tá ali Pô, surfista prateado Né Intocável Ali na pranchinha dele Mandando os raios Coagem Cuspar Detonando os zumbis Tá tudo resolvido Meu irmão Vem um Hulk zumbi Pula na esporte E arranca a cabeça Dega dentada Meu irmão E arranca a cabeça Do surfista É muito foda O maneiro desse primeiro É isso, cara Tem um plano de fundo De história Mas o bagulho É fazer selvageria É brincar de selvageria Aí é maneiro Então eu acho maneiro isso Eu falo, cara Os caras Na primeira Ele assume que Ó, gente Fiz um naco de história Aqui Vamos brincar de selvageria Então é maneiro Porque a parada Não se lembra Sabe o que me lembra, Barba? Lembra aquele Deadpool Massacre Universo Marvel Lembra? Eu ainda não vi Esse negócio, cara Cara, é um negócio Assim que não se leva A sério em nada E tal E tem justiceiro Massacre Universo Marvel É a zoeira Pela zoeira Beleza Depois eu acho Que isso se perde Um pouco, entendeu? Então, sei lá Mas a primeira é muito boa A primeira é gigal A primeira é gigal Vamos lá Homem-Aranha em 2099 Cara, a gente já viu Tanto Homem-Aranha em 2099 Eu não sei Se foi no último programa Esse a gente não viu não, Barba Não Terror Temporal Temporal Tem uma capa bacana aí, né? Zumbis chegam a 2099 Ih, rapaz Os zumbis O negócio de zumbi, cara Zumbis chegam lá Tem o Blade 2099 E tal A parada é zumbi Custando R$31,90 Eu gostei do preço Talvez eu pegue Pra ver Homem-Aranha em 2099 Contra zumbis Eu gosto muito Do Homem-Aranha em 2099 Mas depois do que eles fizeram Com Aranha e Escarlate Eu te confesso Que eu fiquei meio Ah, mas eu gostei Eu gostei desse preço aí R$31,90 Numa minissériezinha Do Aranha contra zumbis Talvez eu pegue essa daí, cara Vou dar uma olhada Se der, eu vou pegar Depois a gente tem Thor Vicks Que eu acho que a gente falou Que é bom demais É um material excepcional Também é o tipo de material Que não se leva a sério Eu gosto por isso É a zoeira pela zoeira E é osso quebrando É o pau cantando É criança chorando É bom demais, cara E é legal que tem arte Do Blaine Fabric Que a gente não vê Normalmente em páginas É todo desenhado pelo capista Do Preacher Então E eu, cara Não sou o cara mais fã De Thor do mundo Mas o quadrinho Ele tá tão maneiro Ele tá brincando Tanto com a mitologia Que, cara É um quadrinho Pra mim, pelo menos Não tem como não gostar Não, é muito bom A galera que não se lembra Da última vez Que a gente falou Disso daqui É Gartens escrevendo Já desluta que vem É bem legal R$64,90 Tá um preço bem justo Vai ser um capa dura É bom pra dar pra criança pequena Quem quer introduzir Criança pequena Leitura de quadrinho Ah, a criancinha saiu Do filme da Marvel Tem ali 6, 7 anos Pode dar na mão Que ela vai gostar Pode ficar tranquilo Não façam isso Vamos botar um aviso De zoeira do Lucas Botar um aviso De zoeira Lucas está zoando Bota desde o início Do programa Não leve a sério Nada que o Lucas Vai falar no programa De hoje Por favor Porque desde o início O cara tá Ele tá hoje Só na zoeira É isso aí Bora lá Tô tentando tirar Aquele filme da minha cabeça Cara E que Venom aí Não merece Nem ter clicado Com essa capa aí Eu quero mostrar Essa capa aí Isso é crossover Mortal Kombat Olha que coisa É o golo Olha lá Tu não tem vontade Barba Quando tu vê uma arte Dessa assim Tu não fala Cara, preciso ler isso Não passei Senão da cabeça Você não Não Com certeza não Meu Deus do céu Muito menos Tendo que pagar Pra ver isso Aí realmente Eu não quero Mas a saga Do Miran é vale Saga do Miran é vale Vamos lá Aí embaixo A gente tem A saga dos Vingadores Vol. 8 Tá Tu tá lendo isso Não né Barba A gente falou Que leu só a primeira É Eu só ganhei a primeira Até tenho vontade De ler outras Não é nada Genial e maravilhoso Mas tá aí Tá Tô pensando Se eu embarco Nessa aí Espetacular Homem-Aranha Com mais uma capa Variante da Disney Tá Tu tá lendo Espetacular Atual Barba Não né Tá Lógico que não Tá Mais uma capa Variante As capas variantes São bem legais São bonitas Mas são bacanas Então peraí Volta naquela capa variante Ali que eu peguei Uma covardia da Disney Volta ali Volta ali Volta ali que eu peguei Uma covardia Pode voltar ali nessa capa Olha só o que a gente Tá vendo aí Quem tá de Ciclope? O Mickey O Mickey Quem deveria ser a Jean Grey Então? A Minnie E quem é a Jean Grey A Margarida Olha o que a Disney Tá fazendo aí Xingando o Ciclope Subliminarmente Tá laricando Tá laricando Só isso Só isso Pode voltar o programa Ela tá de Mafrost aqui Não É Mafrost Não Cerveza 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 E a clássica capa Da Augusta Que foi Homem-Aranha Saga do Homem-Aranha Número 18 Aliás essa fase Usa muito o Abutre Né cara Acho que poucas vezes Eu li tanto o Abutre Indo e voltando Igual nessa fase Tô reclamando não Tá A fase é excelente Tô só comentando Que cara Eles usam com uma recorrência Grande né Sim sim Muito bom E eu fico vendo Ô Barba Não sei se você vai concordar comigo Que as vezes Os vilões do Homem-Aranha Eles ficam meio que Orbitando a Tia May ali O Otto Chegou a tirar uma casquinha O Abutre Vai parar no mesmo asilo Que ela Tal Então cara Não sei qual é a deles não É um negócio esquisito Cara Ela é a única coroa da história E os velhinhos Ficam de olho Deixa a tia do cara Em paz Só de respeito Da porra Vamos lá Dê uma guidora Por Mark Waite Por um 19 Essa capa é bem legal Eu acho sensacional Olha isso Capa Porra Muito Muito legal Essa daí Essa fase é espetacular Numa boa É do Chris Seminy Depois do Frank Miller Pra mim Essa aí é a melhor fase Do Demolidor O cara subverte Tudo que o Miller faz De uma forma Material É muito legal Tem jeito Bom Tem o Fugitivos A coleção aí Volume 8 Eu não curti muito Esse material E desisti no volume 1 Achei legalzinho Mas nada Que justifique tudo isso Temos Wolverine Número 23 Aí ó Com Uma participaçãozinha Do Homem-Aranha Tá Uma capa maneirinha também Sim Capa bonita Capa bonita Tá bonito A gente tava reclamando Das capas Nos programas atrás Parece que escutaram A nossa reclamação Cara Eu vou te falar um negócio O que tem me incomodado Muito atualmente As capas Da DC Cara Principalmente assim Do Batman Da mensal do Batman Mas a mensal do Batman Me incomoda muito As histórias Que estão dentro Da revista É Não tem capa boa Porque não tem Da onde tirar Inspiração pra capa Não Mas cara Vou te falar Eu tenho achado Algumas capas As capas variantes Às vezes são maravilhosas Mas as capas de linha De muitos títulos da DC Eu tenho achado Muito caídas Muito caídas A composição As cores Tirando as do Superman Que estão espetaculares As do Superman Realmente estão boas Mas Tenho achado as capas Meio mais ou menos Mas da Liga Estão ótimas também A revista não está saindo Então não dá Puta Justiceiro Olha o Justiceiro aí Lucas Explica aí Ih cara Vou pegar Meu irmão Tiro foi esse Justiceiro Que tiro foi esse Não Calma aí Piada velha Mas é o Frankencastle Não Não é É o Frank Anjo Ele tem um botão de pause No meio do peito Pra quê Barba Me explica aí Por que ele tem esse botão de pause Bastante de avançar Ele congela É tipo Que nem a O golpe Deixa eu escrever a história Desse volume aí Bora lá Bom Pelo menos acabou Aquela fase mística É o pós Vamos lá Será esse o retorno Para o início De alguma outra coisa Alguma outra coisa É ótimo Essa frase Não é o Frank É a sonha Frank desapareceu Mas o mal Sempre precisará Ser punido Conforme novas E perigosas ameaças Surgem para reclamar Suas vítimas inocentes Os criminosos Vão precisar Se atentar Ao perigoso vigilante Que está Caçando das sombras Olha que espetáculo Quem é o novo Justiceiro? Alguém relevante Que nunca apareceu antes Essa é a verdade E descubra aqui Mais um quadrinho De baixa qualidade Do Justiceiro Tá? 112 páginas Capa cartão Volume 1 aí Trazendo Pionister Do 1 ao 4 E para por aí Porque esse material Eu acho que para Por aí mesmo Tá? Pô cara É muito triste Meu irmão Porque o Justiceiro Não era para ser difícil Fazer um quadrinho bom Do Justiceiro Cara Eu não consigo entender Qual é a dificuldade É só botar Estourando parede E cabeça de marginal Não é difícil A dificuldade está Nos quadrinhos atuais Que nada pode Enfim Deixa quieto Que isso é outro lado Tu terminou de ler Aquela fase barba Do Justiceiro místico? Não Falta o último Encadernado Mas tu leu os três São quatro? São três? São quatro São quatro versões O que tu estava achando? Primeiro eu achei Cara Eu parei no 1 Porque eu Sei lá Não era Justiceiro Para mim aquilo ali Eu parei Eu vou te falar Eu comprei a ideia Não é o Justiceiro Que eu queria Mas eu entendi O que estava sendo proposto E aceitei Como uma variação Das várias Que a gente tem Dos heróis Em algum momento A gente tem uma fase Que o herói está totalmente diferente Seguindo uma pegada diferente Eu aceitei aquilo Desse jeito Entendeu E pronto E acabou O meu negócio Que é para mudar O status eternamente Do herói São quatro edições Que mudou Durante aquele período Ok E pronto É isso Entendeu Era doutor Justiceiro Ou Justiceiro estranho Não Era o Justiceiro Ele estava Cara A gente Ele se tornou O líder do tentáculo Ele tinha virado Um ninja Que alimentava O tentáculo Que se dava De mortes Para manter A deidade dele E aí eles falaram Cara Justiceiro mata Todo mundo mesmo Então deixa Esse cara Ser nosso líder Mas tinha uma parada Mística De que ele era Uma espécie De messias Da parada Ele é o cara Prometido Não sei o que Aí Pô Sei lá Desvirtuou Totalmente Para mim Para mim É mais ou menos fácil Esse lance De destino manifesto Era o destino dele Essa coisa é esquecida Depois Eu não me incomodo Com isso Porque é igual Capitão América Da hídrica É igual Ao Homem-Aranha Com o uniforme negro É um negócio Que dura um período E acabou E pronto Se for isso aí Totalmente efêmero É Eu diria Dessa forma Entendeu Quando o Jovemsteiro voltar O Frencaixo voltar Nada disso Vai ser lembrado E pronto O próximo roteirista Vai fazer o que quiser Então Acho que fácil Tá Vamos lá O que que tem aí A lenda Faga do clone Volume 6 Volume 6 Material aí Eu fiz review No volume 1 Agora Tô com volume 1 2 3 E 4 Aqui em casa E porra cara Eu tô feliz De estar acompanhando de novo Eu vou falar Que eu tô me divertindo Tanto com a queda Do morcego E porra Tô curtindo A ideia De ler de novo A saga do clone Tá Então tem essa porrada De revista compilada 160 páginas de quadrinho Com uma equipe criativa Bem legal Trazendo aí a polêmica Fase Saga do clone Volume 6 Custando 44 E 90 Então se quiser Dar uma olhada No review do volume 1 Tem aqui no canal Tá Temos aí também Esse espetacular Homem-Aranha 23 Barra 67 Com essa capa Bizarra aí Né Essa tá bizarra É cara Porra Falando em capa ruim E isso É o duende-aranha É isso hein É cara Isso é um problema Que eu também acho Que a Panini tem Eu não sei Eu vou criticar Sem saber Exatamente Se eu posso criticar Esse ponto ou não Tá É A Panini recebe Várias opções De capas Dos materiais Porque tem a capa original E as capas variantes Cada que são dessas Essa daí tá publicando Três histórias Do Homem-Aranha Eu fico impressionado Que dentro da revista Eu acho capas Muito melhores Do que a capa Estadual de fora Vendendo na banca Lógico que é uma questão De gosto do pessoal meu Mas eu acho que muitas vezes As capas escolhidas Estão A pior possível Dentro das opções Que eles podiam botar Então Ô Barra Você quer que eu te explico Qual é o problema disso? Explique-me Na hora que a internet Gravar eu te explico Não quero ser cancelado Ah cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Nunca sabe do que eu tô falando Vamos lá Continuando Bora A gente tem A saga dos X-Men Volume 29 Essa sim Com uma capa bem legal Se realmente for essa capa Essa capa tá bem bacana Tá Então Trazendo aí A continuação desse material Que é bem legal Desse anos 90 Dos X-Men Aí ó Trazendo Anker e X-Men É um material errado né Alexandre Você botou Vingadores na tela Ele tá falando da saga Eita nóis Eu tô viajando Tá viajando aí irmão Tá panguando Tô panguando Foi mal É porque pra mim Tava diferente Desculpa Não, não, não Fui mal cara Eu fui só na sequência E não presto atenção No que eu tava falando Eu na verdade Tava escrevendo Uma mensagem pro Lucas É legal que a gente tem A arte do Tim E do Marco Silvestre Edição caprichada Essa daí Então o material aí Dos anos 90 Trazendo Anker e X-Men 255 ao 260 Com o roteiro do Chris Claremont E dois desenhistas De primeira Nesse material aí Quase que vale a pena Aí pra galera Que tá acompanhando aí Os mutantes Tá Agora tu pode clicar Não, não clica Na dos Vingadores não Só vamos falar Não Vingadores 10 barra 67 Pronto Ninguém quer saber Saber isso Que isso aí Tá muito ruim Cara O melhor É que a gente tem Um delay Do Brasil Pros Estados Unidos E a gente tá vendo Que o Kang Era pra tá Em foco nos quadrinhos Porque era Pra ele ser o personagem Que ia aparecer Nos próximos filmes Da massa Só que Simplesmente Tudo isso Foi descartado E foi pro lixo Mas agora O Kang Continua lá Dos quadrinhos Isso é ótimo Cara Isso é ótimo Que beleza É maravilhoso Tá A gente tem mais Uma capa variante Aí dos Do Homem-Aranha Né Com Com os personagens Os Vingadores da Costa Oeste Vingadores da Costa Oeste Aí ó Com os personagens Da Disney Bem legal Tá Pode voltar lá E a gente tem também Ué A saga do Homem-Aranha Não tá aí não Do Homem-Aranha Com o Richard Richard Não Não tá nessa página Não Deve tá na próxima E as maiores sagas Segunda de vento Dos X-Men Boa história Essa daí a gente falou No outro programa Falamos Falamos sim Falamos Falamos sim Tá E tem aí Essa do X-Men Volume 75 Né Agora atualizou Aqui ó Pulou coisa pra cá Sempre acontece isso Não tá gravando Cara Garoto Aranha Spider-Man Vamos pro Spider-Man Que você tinha falado Vá Tá Agora eu acho que atualizou A gente deve estar sincronizado Então tá Vamos lá A gente tem aí A edição também Saga do Homem-Aranha Aí ó De 19 Com essa capa bem legal aí Clássica Trazendo aí O Homem-Aranha Junto com o Quarteto Fantástico Tá Tem um material bacana Ó Com o Richard Richard Essa saga é muito boa O Lucas tá de prova Depois que eu dei a dica pra ele Ele passou Esse negócio aí Que é bom demais Né Pode ir pra página 3 A edição Lucas Tu tá em que número de leitura Da Saga do Aranha 16 16 Tá bom Continua em alto nível Continua em alto nível Não Ela eu tô em dia Cara É Saga do Homem-Aranha Saga da Mulher Maravilha Essas eu tô Saga do Flash Essas eu tô em dia Vamos lá O que que começa aí Na tua Garoto Aranha Garoto Aranha Clica no Garoto Aranha aí Pra quê Clica aí É o grande mistério Do universo do Homem-Aranha Atualmente Porra É o cara O mulher que fez a revista Do Aranha Esgotar A tiragem Foi daí Bárbara E daí Vendeu Vendeu é relevante Irmão Tu vai encomendar a revista Com o autor No dia seguinte Irmão Que eu sei Então não vem com essa Demagogia Eu não Irmão Eu não Eu vou falar Gente Esgotou a história do personagem A gente encerra aí Vamos manter a qualidade Tá bom Vamos lá Aí a gente tem então A primeira revista Do novo personagem Do universo Aranha Tá Ele fez um sucesso legal Tem roteiro Do Danjot E arte do Paco Medina Traz aí Spiderboy Do número 1 Ao 4 Trazendo então Essa nova fase Em 112 páginas Provavelmente Eu vou pegar Para ver qual é Tá E vai ter um programinha Aqui no canal Do Garoto Aranha Talvez Lucas Seja Alguma coisa Que salve No atual universo Do Homem-Aranha Para ganhar Porra Vai aqui Então Né Eu não consigo Ter o teu otimismo Cara Ah Eu Espero Espero que você leia E depois você fala Lucas Tu tava errado O material é maneiro demais Lê lá Mas vou esperar Tu gastar Teus suados 31,90 Primeiro Lucas Mas de verdade Cara Acho que tu tá com preconceito Porque Garoto Aranha Mas O conceito é maneiro Para caramba O universo Foi reestruturado Ninguém lembra do cara A gente tá vendo O ponto que está invertido Do que aconteceu Com o Hollywood E o Renascimento Na DC É maneiro Cara Eu acho que o conceito Tem 30 Homem-Aranha Pulando pela cidade Deve ter uns 30 No baixo Deve ter 30 Homem-Aranha Pulando Mais um Homem-Aranha Pulando Tem uns 30 Mas não é Homem-Aranha Esse é Garoto Aranha Isso é que é o pior Não tem um Mas esse é Garoto Aranha Ele não é Homem-Aranha Muta ele Catão Vermelho Cadê o Catão Vermelho Vamos lá Vocês devem ter ganhado A Mega Sena Vamos lá Olha só Vamos lá Falando em Homem-Aranha A gente tem X-Men Vol. 75 Que tem o Noturno Homem-Aranha Olha que espetáculo Noturno Aranha Depois do Vingador Aranha Ah moleque Noturno Homem-Aranha Tá Então a gente tem aí O A Queda do X rolando O Noturno Aranha Que também foi um sucesso Trazendo aí Uma porrada de revista Dos X-Men Tá Essa reta final De Cracô Aí Finalmente Toda essa fase aí Do Jonathan Henrique Mas vai acabar Praga a igreja De alguns Pessoal falando Finalmente Agora não acaba E Cracô A segue caindo Cracô A segue caindo Meu Deus Que abismo fundo Esse Né irmão Legal aí Clica aí Na Saga do Homem-Aranha Volume 5 Que tá aí Em cima Tá não Tá Isso Clica aí Aqui tem o Funeral de Octopus Cara Essa daí é uma minissérie Que saiu durante a Saga do Clone Tá E é A Morte e o Funeral Aí do Doutor Octopus Tá Então Tem esse material Aqui no Brasil Essa edição saiu em Grandes Heróis Marvel Númerou alguma coisa Que eu não lembro qual era Mas saiu completinho Aqui E aqui tem Funeral for Octopus Do número 1 ao 3 Essa edição Traz exatamente Essa minissérie Aí compiladinha Do Funeral do Octopus Tá E olha que maneiro Eu acho maneiro Cara Que nessa época Tava muito na moda Os desenhistas fazerem Capas homenageando Capas clássicas Da Era de Prata Tanto na Marvel Quanto na DC Superman naquele Exilado no Espaço Aquela capa do Superman Exilado no Espaço É uma referência A uma capa De Nick Fury A gente da Shield Dos anos 70 E essa aqui É uma capa Que faz referência A uma outra Capa clássica Dos anos 70 Eu não vou saber Dizer qual é Mas é uma capa Originalmente do Al Migron Então é É Milgron Muito foda Eu acho maneiro isso Eu acho legal Quando eles fazem Também curto Também curto Vamos lá Vamos lá Temos aí o que mais Temos aí Ah É o segundo advento Que a gente falou O Lucas disse Que é uma série boa É boa É boa sim Temos aí X-Men 92 Volume 4 Dinastia Que número é esse aí 92 92 Por isso que é X-Men 92 Exatamente Cara Essa história aí Lucas Eu não sei se tu sabe E a gente se tu sabe Brinca com o conceito Do desenho Desse desenho Que saiu agora X-Men 97 Tudo mais Só que Se aquele desenho Fosse passar Pela fase cracoa Entendeu Então eles pegam A fase cracoa Que tem exatamente Essa capa No volume 1 E brincam Com o conceito Do desenho De 92 Passando também Por esse universo De cracoa Então por isso Que tem essa capa E esse Que seria Dinastia X E aí Dinastia XC E I Então Material que pode ser curioso Mas provavelmente Deve ser qualquer coisa É No fim das contas A gente é um negócio Legal pra cacete É que nem aquele do Batman Do desenho animado Você olha Eles pegam o conceito Mas no final Não aplicam nada Fazem só um negócio Genérico Triste Pra tu gastar teu dinheiro Isso aí Vamos lá Avanha de Vingadores Mais uma das edições mensais As Vingadores Que tem participação Da queda de X Aí já é querer demais Comprar também Revista de Vingadores Pra guia Ainda mais com o Deadpool Na capa Porra É Não dá Não dá É pra acabar com o leitor Qual Corredor Polonês Aí De novo De novo Já virou até corte Esse negócio Não Mas era o volume 2 É Eu editei o corte Eu editei o corte faz 10 minutos Era o volume 2 Que a gente tava falando Mês passado Ô Barbie Eu acho que tu podia sortear Pros teus seguidores Essa série Corredor Polonês completa Pros 10 que mais comentarem Nos teus vídeos Cada um leva Uma saga completa Tem que comentar Comente Corredor Polonês Comente Corredor Polonês Que eu te mando link A gente vai combinar o seguinte O Lucas vai comprar na Amazon Vai mandar aqui pra casa O Efeição Achei o sorteio pra vocês Não Aí Tá fechado Cobrem o Lucas O vencedor do sorteio Cobrem o Lucas E ele vai financiar o sorteio Eu só vou organizar o sorteio Cobrem o Lucas Vamos patrocínio Lucas Souza Isso Vamos lá Vamos lá Pra tu fazer a série completa 240, 214 cada uma É Tu falou isso mês passado Irmão Tu tá se repetindo Caralho 450 reais Falhou uma história Do Homem Aranha Isso é sacanagem Com o Lucas Tá com mais Bora lá Vamos lá Tem o Vingadores É a revista mensal A gente pode passar por ela Acho que aqui embaixo Porra Esse Vingadores Que o ArtBuzzier Que apareceu de novo É isso aí É pra gerar hype Entendi Cara Demolidor Armanudo É que é um homem 9 reais Deve ser daquela Marvel Legends Não é Legends Não é Legends Na verdade Essa é uma nova história Do Demolidor Com Armadura Negra Que é aquela série Lendas Marvel Não Não é Lendas Marvel É Lendas Marvel Tá Lendas Marvel Aqui embaixo Tá Agora Legal a descrição O Demolidor está de volta E vestido de preto Muito maneiro É então Não posso deixar de perder Cara Lendas Marvel Não rolou não Cara Essa Lendas Marvel Pelo menos pra mim Não rolou não Fechamos Marvel Fechamos Marvel Vamos pra descer Fechamos Vamos pro que interessa Alexandre Bora lá Vamos ver Vamos ver a qualidade Toca porque Já começou Já começou bem Duas pancadas Crise infinita Porra Crise infinita É cara É pra lamber os benços Não precisa falar nada É Essa coleçãozinha Essa coleçãozinha Grandes Eventos DC Tirando a diagramação Que eu acho feia Tá trazendo De fato Grandes Eventos DC Tá valendo muito a pena Essa coleção Agora E esse Superman Presidente Lex aí O que tem a ideia Desse negócio Cara A gente Eu acho que viu No mês passado Ele vai juntar Não só aquela minissérie Da biografia Não autorizada Do Lex Luthor E aí ele pula Cara E vai lá Pra aquela época Do presidente Lex Mesmo Com o Jimmy Olsen De cabo eleitoral dele Jimmy Olsen não O Pete Ross É o Pete E tal Porque ele vai aqui Superman Lex 2000 Primeiro ele começa Com Adventures of Superman Superman Man of Steel E Lex Luthor Unauthorized Biography Unico Eles estão fazendo Uma salada Aqui cara De pegar coisa Que era material Começo dos anos 90 E depois material Anos 2000 Aqui que é Esse Superman Lex 2000 Aqui já é de 2021 É pra justificar 120 pratos De quadrinha né Pra conseguir 264 páginas Porque Esse Unauthorized Biography Do Lex Luthor É fininha É fininha E ela se encaixa No momento Que a gente Tá chegando Na saga Do Superman Agora né É isso aí É isso aí Esse momento Aqui do Lex Com a mãozinha Danificada Pelo anel De Kriptonita E tal Já passou Cara Porque ele já morreu Pois é Então Já passou Na saga É que eu não cheguei A ler Eu tô na Kriptonita Vermelha E spoiler Mas 119 É paulada Não dá não Não pode comprar Tem o S Na capa Ali Superman Vermelho Ferrou Grande Zeraio DC Os 9,52 É Tem o volume 20 E o 23 Parabéns A gente já falou Da Mulher Maravilha Força Já Já Eu só acho curioso Que entrou O Shazam Na história O Capitão Marvel Entrou aí Eu acho que Esse é o começo Da fase Acho que Essa é a capa Do Shazam Zero Com uma palavra mágica Exatamente É o que tu falou Essa capa É da Shazam Zero Que é aquele ano zero É isso aí Mas é o que vem aqui Eu acho que é aquele Com uma palavra mágica Que é isso aí 0 7,11 14,16 Mas isso é da Liga É porque era Ela que tá errado Tá errado Não sei se tá errado O Shazam Será que ele era lançado Na revista da Liga E a gente não tá lembrando Não, cara Era Shazam Zero Eu tenho quase certeza Vamos tocar em frente Eu vou trazer isso O Barba vai O Barba vai tirar Essa dúvida Ali pra gente Eu não me lembro O Jax Isso era uma revista O Barba vai Resgatar a gente Estou aqui Estou aqui também Já pesquisando No nosso querido Guia dos quadradinhos Uma palavra mágica Justice League 7, 8, 9, 10, 11, 0 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 Exatamente com uma palavra mágica Que a Panini publicou Em um cadernado É, não tá aqui o meu não Ou eu já me desfiz Ou tá na casa mesmo Mas é isso É com uma palavra mágica Total E como disse o Lucas A gente Ah, não tô com essa página Compartilhada Mas era a capa De Liga da Justiça Número Zero Era uma das capas variantes Vamos lá Então vamos descer aí E é isso aí Força Tarefa Z Volume 2 Finalmente sai aí A continuação dos zumbis Lá contra o Tu leu? Não, que nada Cara, eu li Pior que eu li Eu peguei Porque eu sou muito fã Do Capuz Vermelho Eu peguei e falei Cara, deixa eu jogar Meu dinheiro fora aqui Porque, enfim Mas vou te falar Tá barba Muito melhor do que eu esperava Ah, Lucas É um must have Não, óbvio que não Mas, cara Pra mim, assim Funcionou Eu me diverti ali E tal Tem um Ela acaba meio que Num cliffhanger maneiro ali De novo Não tô dizendo pra ninguém Que é a melhor coisa do mundo Que é incrível Mas, cara É bem melhor Do que parece Bem melhor Quem tiver curiosidade Pode dar uma olhada No videozinho Que tu fez Lá nas redes sociais Da Ultimato Bacon Já teve isso aí Tu fez o vídeo, pô Que show, então Então é isso Show Minha crítica Minha crítica Tá em relação Ao tempo De delay Entre uma edição E outra, né O hiato, cara Quanto tempo tem Que esse volume De um saiu? Quatro meses, talvez Correr muito tempo Pra terminar De ler uma história Não, não, cara É, cara É porque eu li recente Então, assim Eu não senti Esse tempo todo Entendeu? Mas eu concordo contigo Tem o quanto mais rápido Melhor, né? Ó, eu vou te falar Vou fazer aqui Uma crítica dentro Existe toda uma questão De tempo De produção Eu sei e tudo mais Cara, mas é que Batman, Garlo, Antigota Eu simplesmente Desanimei completamente Daquilo A gente pegou Por outros motivos Mas desanimei também É, a gente pegou O volume 1 Antes da ser fecha Despedida no passado E o volume 3 Tá previsto Pra sair em dezembro, cara É pra tu ir degustando A história Ah, cara Eu nem lembro mais E aí eu vou Pra outra crítica Não, eu vou pra uma crítica Que série aqui agora A respeito das porras Da série de seleção Prepara o pote aí Agora lá Eu tô anotando Não, agora Convenhamos Convenhamos Olha só A gente assiste Antigamente Independente da qualidade Ou não E tem muita coisa De qualidade altíssima As séries de TV Tinham 24 episódios De uma hora Né Todo ano Todo ano Quando tinha menos episódios Era 14 12 Mas enfim Todo ano Tinha essa porra Agora Os caras fazem uma série De 6 episódios De uma hora E precisa de 2 anos Pra lançar mais 6 Eu nem lembro mais O que que aconteceu Cara Eu simplesmente Não tenho mais tesão De assistir a série Eu não fui ver Casa do Dragão The Boys Anéis do Poder Que eu nem lembro porra nenhuma Cara Eu não faço ideia Do que que aconteceu 2 anos atrás Cara E só tem 6 episódios Mais ou menos Porra Que porra é Que show da Xuxa é esse Cara Ô Lucas E esse foi o cara Que estudou cinema Meu irmão Ele não consegue entender Por que que mudou O tempo de produção Pô Papa Faça um favor Não 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 Cadê Sandman Cadê Sandman Na segunda temporada Alê 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 Deixa eu te perguntar Um negócio Ô Louco Tu vai apelar E falar Não Vamos lá Como é que os caras faziam 24 episódios Que o Lost Todo ano E não consegue fazer 6 episódios De The Boys Em 2 anos Cara Pô Tu lembra como é que era A fumacinha do Lost Cara Ah Me interessa Cara Me interessa Porra Não tem como A série Não E aí ela demora 2 anos E vem ruim Me interessa Não tem Agora 2 anos E vem ruim O Anéis do Poder Tá maneiro pra caramba O Anéis do Poder Eu vou ver Mentira Tá cara Tá maneiro pra caramba A galera tá malhando Na internet Mas é um bando De Desculpa Eu não vou descer o nível Pra gente não tomar Cancelamento É um bando de gente Que não lê os livros A primeira temporada É fraca A primeira temporada Parecia Novela da Record Novela bíblica Da Record Um uniforme Uma roupa feia pra caralho Um cenário ruim pra cacete Negócio feio demais Aquela cidade lá Horrorosa Que parada ruim Uns atores feios Pra cacete Que me tiravam Da concentração Aqui Porra O Elrond Meu Deus do céu Tem um outro Elfo lá E porra Que uma cabeça Nossa Todo desse tamanho Eu não consigo Porque o Galate Tem o cabeção Meu irmão Porra Que gente feia Que série ruim Que série ruim E tem o título Eu gostei Eu vou embora A segunda temporada É ainda melhor A segunda temporada É ainda melhor A primeira não Me incomodou mais A Casa do Dragão Que o pessoal Fala Fala E não acontece Demais É aquela ali É aquela ali Que foi assada Não acontece nada Na série Segunda temporada De Casa do Dragão É dureza Dureza Entendeu Bora lá Vai galera Vamos lá Vamos continuar Então falamos De Força Tarefa Saga dos Novos Titãs Oito Cara Saga dos Novos Titãs Titãs de Geoff Jones Não tenho o que falar Meu irmão Só Só vai Só vai Coringa A Era de Bronze Omnibus Esse é aquele material Que Cara A não ser que você tenha Muito dinheiro Mas é melhor você não comprar Né Barba O que você acha Cara É aquilo Vamos lá Rola pra baixo aí Tem os nomes Daniel Neal Luiz Garcia Lopes Neil Adams Steve O'Hagan Diaparo Diaparo Tem uma galera muito boa Só que é um quadrinho Pra quem realmente Sabe o que que é Um quadrinho Da Era de Bronze Né É um Coringa Muito diferente Do que é o Coringa hoje É uma proposta De quadrinho Muito diferente É pra quem é fã E nostálgico Naquela época Tudo bem Eu não compraria Custa Tem Custa Tem 832 páginas Que eu não vou ler Custa 340 páginas Cara Ele compõe a mudança Da personalidade do vilão Se afastando do viés Cômico Instaurado pela representação Do ator César Romero E tornando-se um maníaco Diabólico Que marcaria a era Moderno do Batman É cara É só pra perfil histórico É ruim O que que fede isso aí Aquele apanhado De histórias Totalmente Desconexas Uma da outra Que para no meio Só pra mostrar Que o personagem Tá mudando Tá fedendo Isso aí É Antologia Tem cara de antologia Toscana Não sei Eu vou passar longe Eu vou te falar Cara Eu acho Que isso daí Funciona enquanto Omnibus Eu acho Que esse é o tipo De material Vou dar Vou dar Exemplificação Tá A morte do Superman Eu acho Que seria muito legal Vendo o formato saga Como a gente Tá vendo A queda do morcego A saga do clone Esse material É um material Que não tem sentido Tá na banca É um material Pra realmente Ter uma edição de luxo Ali Um volume Omnibus Pra quem quer Uma bíblia do Coringa Da era de bronze Eu acho Que certas coisas Mereciam justamente Um material de banca Um encadernadinho Capacartão E tudo mais Eu sei que existe Público E tudo mais Eu só acho Que esse tem cara De Omnibus É uma coisa Bem seleta Porque é uma parada De referência Né Barbar Ela diluou Um bagulho De leitura constante Eu não sei Se é uma parada Seleta não Porque tá me parecendo Volto a dizer Tá me parecendo Aquele bom e velho Cata tudo De você pegar Um monte de história De lugares Aquelas coleções Da Panini Antologia Lembra Que tinha lá Antologia De não sei o que Cara aquilo ali Pra mim é uma decepção Porque tu pega E tu fala assim Que história maneira Parece legal E quando tu vira Já tá em outra parada E tu fala Caralho Aquela história Que eu tava lendo lá Não, não Era só pra tu ter um gostinho É meio foda Ô Lucas Mas eu acho que aí É aquela parada O que o Barbar tá falando E eu concordo muito com ele Cara Aquela parada Meio de referência Do tipo Se você tivesse Um ônibus do Flash Da Era de Prata e de Bronze Se você tivesse Por exemplo O julgamento do Barry Allen Pela morte do Zoom Não é uma história Cara A história é da Era de Prata Não é muito É que nem aquele Flash De dois mundos Pô As histórias são maneiras São Mas É mais pra referência Do que você pegar pra ler Cara Cara, eu nunca virei Capadura Que nego Metei Igual Aquaman A busca por Mera Por Não precisa ser um capadura Mas pô Cara Essa historinha Eu acho maneiro Você lançar O que eu sou contra Mas eu entendo Que tem gente que gosta E tal Cada um do seu gosto É esse catacorno De ai Vou pegar um pouquinho De cada história De cada era Pra eu fazer um material Isso eu acho meio foda Mas aí entra A minha defesa De isso estar no ônibus Porque por exemplo O quarteto do John Byrne Merecia uma saga Do John Byrne Merecia pra cacete Pra cacete E não um ônibus De mil páginas Na minha opinião Não tô dizendo Que eu tô certo Essa é a minha visão De mercado Eu acho que esse material É o legal Pra estar no ônibus Pra quem quer O Coringa Da era de bronze É um catarro de história Porque é isso cara Agora Uma fase maneira pra caralho De um autor Com um personagem Fazer só um tijolo dele Ele merece também Estar na banca Ele merece também Ter uma versão Mais acessível Pra todo mundo É nesse ponto E esse material não Do Coringa Não tem sentido Esse material ir pra banca Tem um encadernador Aqui Tá aqui ó Custa 300 pilos Ele não precisa E não é nem viável Ele estar na banca Porque ele não é ninguém Eu tenho minhas dúvidas Tá cara Eu vou falar um negócio aí Que eu tenho minhas dúvidas Que quem compra um negócio desse Abre pra ler Ah isso aí é outra Não Isso aí é outra Seríssima Não é essa Porque esse papo É material de referência E o cara vai olhar Ali de vez em quando Irmão Referência de que? Mas você gostou bem Enfim Eu sou sincero aqui Sempre falei Eu tenho um ônibus Foi o único que eu comprei Que foi o primeiro O Conan O Conan da Panini O primeiro ônibus do Brasil Eu comprei curioso Eu vi Porra legal Nunca vou ler isso Tá aqui atrás Na prateleira E eu nunca mais comprei Nenhum ônibus E é isso Então tu é lombadeiro Não Eu só comprei Ele comprou pra referência Ah é pra referência Ah é pra referência Bora lá senhoras Vamos nessa Fala pra baixo aí Alexandre Vamos lá Batman 21 Barra de 103 Ediçãozinha mensal do Batman Pronto já falamos Não tem o que falar É Zeb Wells ainda Não é? É Então Tô pra falado Não tem o que falar Nessa mensal do Batman Então vamos lá Saga do Batman 7 Aí tá bonito Vingança de Israel Cara Eu li a Edição 5 Eu acho agora Porra Foi a A quebra da coluna Porra Que delícia Cara Que material Você acha que a Copa do Batman 500 A gente completou Eu e o Ali A gente completou Eu tô esperando Passar um pouco mais Depois eu vou Eu tô terminando de ler A saga da Liga da Justiça Eu vou emburacar Nessa saga do Batman Aí desde o começo Tá muito bom Essa capa é maravilhosa Essa capa é bonita mesmo Meu sonho é ter um Serratio Igual a esse Esse Ben Bora lá Bota essa aí do Superman Só pra gente ver o que 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 é essa Mas é a do Diesel Arrow Não é possível É Diesel Arrow Ah lindo Aí ó Já é a segunda do Diesel Arrow Backward Trouples Bizarríssimo Porque é a capa do Bizarro É bizarro Mas não achei feia a capa não 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 achei feia Mas também não achei feia Não, peraí Vamos olhar ali A história mais chocante Ah Deus Protagonizada por Superman Bizarro Escrita pelo Roster Ah Deus Pelo Jason Arrow Continua Preze um mundo louco E uma metrópole Transformada na cidade do Bizarro Um homem de arço Luta pra salvar todas as vidas Embora as pessoas o desprezem Para piorar Ele tá lidando com o Bizarro Mais poderoso já visto Forçando o herói A fazer parcerias inesperadas Lex Luthor Não, isso tava acontecendo Na série normal Tem que ser Tem que ser alguma coisa Enfim, cara Vai Tem que ser Jason Arrow Vamos lá Ah, isso aí é maravilhoso Olha aí Melhores do mundo aí Número 23 É uma história especial Foi mal Foi mal Foi mal É que pô Escrita pelo Tomás E eu já queria usar É Tomás Andy e Daniel Wayne Revisitam a parceria dos superfílios Essa capa lembra Uma das capas Do desafio dos superfílios Se eu não me engano Isso aí Bom demais Isso aqui Maneiro, cara Maneiro, maneiro É uma edição One Trot Publicada aí Superman Robin Especial Número 1 Vou ter que querer É, tá bem Eu também Quantas páginas Achando, né 48 48, obrigado Bom demais Essa a gente já falou Qual é essa aí Saga da Mulher Maravilha É a número 4 Que eu achei que era Eu falei Pô, será que eles estão fazendo O Guerra dos Deuses lá Porque a capa é do Pé É verdade, é verdade Tu tinha falado Pode passar Eu li a 3 de ontem Essa Saga da Mulher Maravilha Pra mim segue ótimo Maravilha Temos aí Tom Strong Edição Definitiva Volume 3 Material que é legal Tá sendo republicado Nunca aí Tom Strong É maneiro, é maneiro É maneiro Fazendo um heróizinho Pulp É legal É divertido Vale meus 145 reais Aí é contigo Eu fico pensando De fazer, cara Tom Strong Eu nunca li, cara Eu fico nessa curiosidade Não é Tom Strong Que é o Superman dele? Não O Superman dele é o Supremo, não Como é que é o nome? Que é bom, cara Isso é bem bom Esqueci o nome Peraí que eu vou te falar Eu gosto dessa parada Poder Supremo, não É Não É o Supremo 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 Volta lá Supremo Cara, isso é bom Esse Supremo é bom Pra cacete, cara Eu tenho 4 encadernadinhos É excelente Saga do Flash Volume 10 Ali, o que tem aí? Isso daí é Flash ano 1 Que veio depois de 0 hora Então É maneiro É maneiro É a reapresentação do Flash Depois do É, cara Na verdade O Wearingo Às vezes Ele não acertava As capas Isso aqui é do Wearingo? Eu acho que nem é do Wearingo, tá? Não é não, cara É alguém tentando É não Acho que é Enfim Tá escrito Cara, eu não sei se isso daqui Foi alguma coisa publicada no Brasil Porque tem essa Flash anual 8 Que eu acho que é inédita no Brasil Maria? O Hollywood tem novos poderes ligados Lógico, não Saga do Flash, tô comprando tudo Já tô com a 9 aqui Enfrenta mundo O alienígena responsável Pela destruição de Coast City Então é isso aí, cara Já é pós-0 hora E bora lá Vamos lá Depois a gente tem aí Esquadrão suicida Destrói o asilo Ah, can É Enfim Próximo Né Batman Europa Europa Edição de Luxo Ah, capa Gregal Gostei dessa capa O que é Batman Europa? Ah, eu acho que é igual Que Batman Mundo Deve ser uma seleção De artistas europeus Fazendo estares curtas Volta lá Pela capa Dá essa impressão, cara É Quando adversário Vai lá Pode ler, pode ler Ele Já tá no embargo Quando adversário desconhecido Infecta com um vírus mortal O Cavaleiro das Trevas Precisa atravessar a Europa Em busca de uma cura Mas ele não será o único alvo Seu maior inimigo Coringa Foi contaminado Com a mesma letal doença Batman e Coringa Receberam peças diferentes Do mesmo quebra-cabeças Mas um não tem como Resolver o mistério Sem a ajuda do outro Brian Azarelo Então já muda A resenha E pareceu Zoada Mas escrito pelo Brian Azarelo Já me amizou A arte do Jim Lee Aí tu já Porra Aí tu já Já dá algum crédito Pro negócio Mas sem prata Eu não vou dar crédito Não, tem que comprar Barba Aí tu tá sendo São duzentas páginas Barba Pô, tá padrinha Pulei 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 Pô, tu vai comprar Homem-Aranha de quatro braços Lá o Venom de quatro braços Tu não vai comprar Batman Essa sequência toda aqui Acho que a gente já falou Já falamos O Asilo do Coringa Eu vi isso aí, cara Essa é o Asilo do Coringa antiga mesmo? Eu acho que tem, cara Cara, é mesmo É mesmo E vou te falar Ruizinho, hein É Saiu pela Mythos originalmente aqui no Brasil, né Será? Aquela Asilo do... É, aquele formato que a gente chama de formato paraguaio lá 248 páginas E eu acho que era o manicômio do Coringa É, eu acho que era isso aí, cara A versão da Mythos É isso aí Mas não era Mythos, não Porque era 2009 já, essa porra Então foi Panini, já É É, manicômio do Coringa, cara Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo É isso mesmo, cara Manicômio do Coringa Com 116 páginas É isso aqui Aqui tá com 248 Eles devem ter colocado Algumas edições Que não tinham Só tinha Pinguim Poison Ivy Era Venenosa Era Esplantário E Duas Caras E não tinha The Joker? Tinha The Joker Tá, o que vem a mais aqui é The Riddler Que é o Charada Harley Quinn Chapeleiro Maluco E tem um escrito Joker aqui Que eu acho que sobrou Ou deve ter mais Alguma edição aqui Que não tá aparecendo Na quantidade de texto É Acho que não cabia A quantidade de texto Então aos clientes A compra desse material É isso? Cara Eu não pegaria Porque eu acho que assim Se a gente leu metade do material E era ruim Eu acho que o provável Eles deixaram de publicar A metade boa É isso aí Os editores olharam e falaram Pô, essa parte aqui é boa Vamos deixar de fora E vamos publicar só o que é ruim Olha que legal Tenho dificuldade em acreditar Nessa tua narrativa Cara, a tendência Vou te contar um segredo A tendência é que o que não saiu Seja pior Pior do que a gente já leu Então eu passaria batido Nesse lixo São homens de pouca fé Bora lá Superman 13 O começo da história Do Jason Aaron Que a gente já falou dela A saga da Liga da Justiça Aí Ameaça subterrânea Que eu tô doido pra ler Tem uns quatro meses E ela não lança Manda aí E já na fase do Mark Waid Já, né Lucas É, porra Eu Enfim Bom, tem aí O Patmos do Estresse Que tava previsto pra agosto E eu também tô esperando Que agosto pra ver Tá chegando, irmão Tá chegando Tem paciência Ah, eu anterno a Verde 9 aí Continua a revista mensal aí Mulher Maravilha e Flash Tá lendo, Barba Mulher Maravilha e Flash Parei na 3, eu acho Eu tô na 4 Consegui Cara, Flash Até agora Eu não entendi Pra onde vai Pra onde veio Mulher Maravilha Eu tô entendendo Pra onde tá indo Mas Pra onde tá indo Não tá muito legal Eu tô entendendo Tá fedendo Mas beleza Vamos lá Cara, isso é uma outra série Muito boa Que todo mundo gosta Mas ninguém entendeu Os Invisíveis de Grant Morrison É muito boa, cara Mas se me pedir pra explicar Vai dar ruim Mas é boa Vale a leitura Bom, tem jogos de guerra Que a gente já falou dele Né? Já Mas é mentira O Lobo do Lobo também Tem um tempo já, cara Tem Tem um tempo Tem um tempo já Tem um tempo Titãs, cara Titãs 1 Tava muito maneiro Porra, isso aí Foi muito bom Agora Tá caro em 74 pilhetas Abre isso aí, Alexandre Só pra gente ver O tamanho da pedrada Cacetada É óbvio 240 páginas 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 3 edições Os caras Aí Tão metendo 4 edições Olha Não, olha Da 1 a 6 1 a 6 É, o bom é que eles vão compilar Em uma edição só Essa minissérie Beast World Ah cara Mas vou te falar Já desanimei Eu paguei 35 pratos no volume 1 Vou pagar 75 no volume 2 Pô, Barba Mas vem 240 páginas Foda-se Não, aí Aí tu vai lá Comprar o volume 1 De 4 braços Para 120 é o dobro Não é só o dobro Não, olha só Olha só Aí existe a questão Da percepção De valor gasto Cara Eu chegar na banca E pagar 32 reais Beleza Comprei e tal Pode ter o metade Do número de pais Mas eu paguei 32 reais Em uma revistinha Cara, eu chego lá E não vou Eu não consigo olhar Uma revista na banca De capa cartão E pagar 75 reais Não interessa Eu não vou comprar Não vou comprar Não, tu vai comprar sim Tu vai comprar Dividisse na edição 2 e 3 Mantivesse o preço E porra Botava essa merda mensal Cara Não, tu vai comprar Agora botava 75 Eu não vou comprar Não, você Você tá sendo agora Cabeça dura Não, não é cabeça dura Quando eu tiver na rua Contigo Eu vou te fazer comprar Pode deixar comigo Tu vai comprar Vai ler E vai gostar E ainda te digo mais Esse Beast World aí Que é mais da metade Da edição Fede a porcaria Então é melhor ainda Meu irmão Que tá enfiado ali no meio Tu vai comprar E vai passar a barba Agora Alexandre Uma surpresa boa aí É, vou E 3 pra Supergirl 3? Será que a Panini Vai nos agraciar? Vai embalar Abre aí Bora lá Comprar 1 e o 2 Não vai ter jeito Cara Isso aqui Já é maneiro Porque já é coisa Que tá Inédito no Brasil No momento em que a Supergirl Começa a ganhar confiança A chegada de um novo Intrigante Super-herói Chamado Cometa Abala seu mundo Quem é Cometa? De onde ele veio? Como foi parar Em sua pacata Cidadezinha? Porque um vilão Misterioso Chamado Fratura Coisa inédita 1 e o 2 Já No 2 Já tinha Coisa inédita É Desce aí Desce aí 21 a 31 Supergirl 1 milhão E Resurrection Man 16 a 17 Queria muito Com esse lançado aqui Cara É lançado Muito pouca coisa É rapaz Eu vou ter que pegar 1 e a 2 aí agora Tá salgado Salgado 150 reais Pra 336 páginas Capadura Tá no preço Capadura Tá no preço Lucas É o que tu acabou De falar pro Baba 336 páginas É 3 vezes Peraí Deixa eu preparar aqui Você vai pagar 450 Pra comprar 3 edições Da Supergirl? Você tava falando Da galera que vai pagar 200 e pouco Pra comprar 2 edições Do Homem Aranha Mas você vai pagar 450 Não 200 e pouco Cada edição Do Miranha 200 e pouco Cada edição Do Miranha Ah mas o cara Vai ganhar A coleção completa Pelos mesmos 200 e pouco Que tu vai ganhar Da Supergirl Não O Miranha Cada edição É 400 e varada A coleção completa Tá aí 3 edições Da Supergirl Vai dar 450 A matemática A matemática É a mesma Não Mas aí Cara Você não Aí Aí não é Eu acho que vocês dois Reprovaram a quarta série Aí não é Bersi Caraca Não é Bersi Mas a Supergirl É o Gary Frank Cara Quem é que escreve Aquele corredor Pelo Aner Peter David Não é Gary Frank Peter David É Gary Frank Mas cara Isso aqui não é Não é Gary Frank Nem Ferrari Tá escrito aí A Panini mentiu A Panini errou Não é Gary Frank Isso aqui é Esse desenho não é Leonard Kirk Cara Olha isso Tá na cara Que não é Olha a capa Mentiram Mentiram Isso aqui não é Gary Frank Olha isso Conheça o traço Do Gary Frank É porque isso aí É a capa O do Gary Frank É dentro Só comprando Pra tu ver o traço Não é dentro Não tem o nome Do Gary Frank Nem na capa Da revista Mas tá escrito Aí na lateral Eu não sei Mas essa Ele pode ter feito A fase Sei lá o pedaço Da fase Mas nesse volume Não tem nada Do Gary Frank Só comprando Pra saber A Panini Tá escondendo o jogo É Supergirl Por Peter David O Gary Frank Tava no começo Ele já saiu No 2 já não é O Gary Frank Já é o Leonard Kirk Vamos ver se é na 1 Eu acho que na 1 Só Aí sim Pois é cara O Gary Frank Faz só essas primeiras 6 edições Você tá errado E você vai pagar Quase 500 pontos Pra ver Supergirl Vamos nos encaminhar Porque essas 3 últimas A saga do Superman 5 Só pra gente poder ver Quando que chega Olha que capa foda Essa capa é foda Isso é uma capa Isso é uma capa Essa que merece Merece Essa é uma puta capa Essa é espetacular Cara se eles chegarem No casamento Eu tô feliz já Casamento É pós morte É pós morte A morte Cara Como a gente tem Em todas as versões Possíveis imagináveis Eu confesso Que não vamos fazer Muita questão não Mas se eles chegassem No casamento Que é você estabelecer O Superman moderno O Superman moderno É isso Então tu Tu fecha bem Eu queria muito O Superman elétrico Mas o Superman elétrico É muito lá na frente Eu queria ver na saga Sabe o que? A morte de Clark Kent Eu acho que a forma Como a Abril publicou isso Num encadernado só Apartado Apartado e tal E cara Eles cortaram algumas coisas Pra poder caber Naquela edição maluca Que eles fizeram lá Então a história Dá um salto Num determinado momento Que da segunda metade Pro final O terceiro ato Fica meio corrido Peraí Vai pra capa Do próximo volume Que tem o Superman Na boca de um dinossauro Só pra gente fechar É o perdido no tempo É o perdido no tempo Olha que capa Olha que capa Estamos partindo da morte Cara Maravilhoso O volume 3 Do perdido no tempo Da Abril Vem escrito Muito próximo da morte Porque já tava Na Superman 118 Será que eles vão zerar De novo Pra meter a morte Do Superman Igual eles fizeram Com a capa Não Mas aí Vai ser no volume 8 Sei lá Vai zerar Terceira temporada Terceira temporada A morte do Superman Aí eu pego Eu começo a pegar A partir da morte Se eles não fizerem isso É burrice De marketing Porque tem que aproveitar O momento É claro Que impulsiona a venda Isso Esquece Eu só vou contar A minha história Com relação A morte Do Clark Kent Conta Conta Foi um dos primeiros Quadrinhos Que eu comprei De super herói Edição bonitona Na época Grossona Capa preta E tudo mais Cara Tinha um Hortifruti Perto da minha casa Que no domingo O cara tinha uma banca Que ficava assim 50 metros Do Hortifruti O que ele queria fazer Ele pegava Meia dúzia de coisas Jornal e tudo mais E ele botava no chão Na porta do Hortifruti Para a galera Que estava entrando No Hortifruti Que não ia andar Até a banca Comprava o jornal Ali e tudo mais Aí fui eu Com a minha mãe De manhã Comprar alguma coisa Eu, pequeno barbo E aí eu olhei assim Falei Pô, mãe Estava começando A querer me interessar Por quadrinhos Olhei aquela capa preta Morte do Clark Kent Tudo mais Falei Caralho Isso aqui deve ser legal Um calhamaço E nóis Falei Pô, mãe Colou isso aqui pra mim Cara Legal e tal Aí ela tu vai Pô, compra aí pra mim Aí comprou Cheguei em casa Tentei Entendi Porra nenhuma Larguei Tá guardado até hoje Não havia revista Eu não entendi absolutamente Nada do que eu tava lendo aqui Mas eu comprei No chão do Hortifruti Isso daí Na época que saiu E tenho a minha edição Até hoje guardada Essa é Boa linha Ô Barba Tu não chegou a ler depois Tu não tentou ler depois Não, eu nunca mais revi Nunca mais revi Chegou um momento Que eu fiquei meio Desanimado com o Superman E demorei algum tempo Pra tirar esse ranço Do Superman Entendi Ô Barba Deixa eu perguntar um negócio Pro Lucas Você tem impressão Lucas Que o Dan Dürgens Tava de zoeira Quando ele dá o nome Do Desse melhor amigo Do Clark Que fica esquecido Que pô Kenny Braverman Tem muito nome De Ruivo Ehring Assim, não é? Do tipo Kenny Braverman Eu acho esse nome Muito Vilão de desenho Animado infantil Então, mas Eu vou te falar Uma parada ali Eu só me lembrava Que eu só li Essa edição depois Na época Eu não Enfim Sabia da existência dela Fui comprar muito tempo depois Eu lembro desse personagem Só no desenho Tu lembra dele no desenho? Ele apareceu algumas vezes No desenho lá Então eu não estranhei por isso Porque depois que eu li Eu falei Ah cara, já vi esse personagem Algumas vezes No Superman Animated series lá Então não me pegou não Mas eu acredito Que ele tiver Cara, esse maluco ficou muito tempo Eu não vou cravar Que é o cara Que ficou mais tempo Num personagem Porque eu não posso fazer isso Mas eu vou chutar Que ele deve estar Sei lá No top 5 Esse maluco ficou Mais de uma década É, o Superman O The Jorgens Era sinônimo de Superman É, pô Se tu pensar Que ele volta depois ainda É surreal Porque ele ainda voltou O Renascimento Ele ainda voltou Ainda fez mais coisa De Superman É surreal mesmo É surreal mesmo É isso, Barba Então O que a gente aprendeu hoje Aprendeu que o Barba Vai comprar O Venom de 4 braços Que o Barba Vai comprar Corredor Poloneiro Do Homem-Aranha Mas que ele não está disposto A dar 70 reais Na melhor série De super-heróis Da atualidade Aprendemos também Que as HQs Demoram em torno De 5 meses Depois que ela entra na lista Para serem lançadas Então é possível Que a gente só vai ter Essas edições em mãos Ano que vem E aprendemos também Que o Lucas critica Alguém que gasta 430 reais Para ler o Corredor Polonês Porque acha muito caro Acha que é bem justo Pagar 450 reais Para ler o Supergirl Do Peter David Enfim Aqui foi mais um Checklist Panini Mais uma edição Do nosso podcast É espetacular Disponível Às 6 horas Nas quintas-feiras No canal Da Ultimato Day E às 21 horas No canal Do Pelas Barbas de Odin E também está disponível Em áudio No Deezer No Spotify E no Amazon Mute É, o nosso não faz nada Só o do Ali que tem A pirossequimia Tá bom? Então foi isso aqui Com esse trio Espetacular Nos vemos semana que vem Um abraço Tchau!